Música 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 Saudações Netbebáticas Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Netweb System E hoje trago-vos aqui então uma coisa Muito, mas, muito fofinha Hummm Este filme enviado pelo site Strabins Que é então Uma marca que está a ser licenciada Pela Playstation e em parceria com A própria Playstation Está a criar peluches Das Das maiores As maiores personagens que vocês conhecem Que estão desde Horizon Zero Dawn A Bloodborne Ratchet & Clank Tekken etc God of War Tem muitas, mas, muitas, mas, muitas Mas, muitas Figurinhas, muitos peluches A iam chegar Eu recebi três Recebi três Um deles ainda O jogo ainda não saiu Mas os outros dois já Portanto, eu recebi três personagens dos jogos icónicos Da Playstation Family Portanto O Kratos O Kratos Põe Recebi também a Aloy Que está muito fofinha E recebi também o Mr. Drake Portanto, recebi três figuras Strubbins Que são, então, licenciados nas séries God of War Horizon Zero Dawn E também Uncharted Uncharted São muito bem Conseguidos Eu vou passar aqui, se calhar, ao mais simples deles todos Que é o Mr. Drake O Mr. Drake O Mr. Drake É um peluche muito bom Tem, então, que É um dos mais simples que eu aqui tenho E porque vocês já vão ver Este é apenas um peluche Portanto, é um peluche Também muito bem de trabalhar Temos aqui, então, o Drake Olho em azul A ceninha para pendurar Se quiserem, dá para tirar aqui Os coisitos do Drake Do cabelo Temos as orelhas Às vezes veem aqui as orelhas Temos também aqui o cinto O fatinho, as botinhas E dá para sentar, então, o Drake aqui Muito sossegadinho Muito sossegadinho mesmo É uma figura simples Mas está muito bem conseguida Pelo menos eu acho isso Depois, temos aqui, então, o Sr. Kratos E o Sr. Kratos E o Sr. Kratos tem aqui Uma cena diferente Portanto, vocês sabem Que isto é tudo do CS7 Pela Sonic É tudo através do Strum Beans E isto é também Para idades superiores a 5 anos Porque tem acessórios E eu digo acessórios Porque vocês veem aqui O Kratos Está muito, também muito bem conseguido É barbinho e tal Do novo God of War Que sai dia 20 de Abril Temos aqui o Kratos Dá para levantar a sair Auto Kratos E mostrar-lhe o rabo Mas temos aqui uma Um pormenor muito bom Ou seja, neste braço Tem aqui uma cena Daquelas de agarrar em tecido E tem aqui um machado Machado! Oh my God! Machado! Martelar do Kratos Este é um dos acessórios Que eu gosto nestes peluches Porque vocês estão a ver É muito difícil ter isto num peluche Este tipo de acessórios E Kratos tem então aqui o seu machadinho Que é muito fofinho E então fica aqui também uma figura Muito bem conseguida Muito bem Com pormenores muito bons E fica então aqui o nosso Kratos Que não se aguenta em pé Porque é Kratos Que não se aguenta em pé Os projetários Tem aqui uma pequena Que ela acende a de chamar a areia Dentro dos peluches Os pormenores sendo em pé Eu acho que agora fica E depois temos aqui Para mim O melhor peluche Destes trilhos E eu não vi os outros Esse aqui é o do Fat Princess Rosh and Teen Clock Há vários Estão mais a serem fabricados Isto vai sendo por temporadas Mas The Horizon Zero Dawn A Aloy está muito Mas muito Mas muito Fofinha Vejam o que é isto Isto é a Aloy Olha só as olhinhas dela da Aloy Compre-me Compre-me que eu só custo A volta de 15 euros Compre-me Vai lá E eu gosto da Aloy porque Vocês veem aqui O cabelo da Aloy Vocês estão a ver aqui O cabelo da Aloy Isto é o cabelo da Aloy Depois temos aqui Uns mantos Como é a parte da tribo Temos aqui uns mantos E então Desce o manto Desce outro manto E desce o cabelo O cabelo tem aqui Uma espécie de trança Tem aqui uma espécie de trança E tem aqui o rabo de cavalo dela Depois o que é que tem mais Tem as orelhas E numa das orelhas Tem então o dispositivo Que está também presente no jogo Que é a companhia da Aloy E como ela Vai progredindo no jogo Porque temos então As coisinhas da tribo E está muito bem conseguido E eu acho que a Aloy Está muito boa Vocês veem aqui também Uma parte rosada Junto aos olhos Não sei se conseguem ver Vou tentar postar mais perto Está em uma parte rosada Está em uma parte rosada Aí ao perto dos olhos E eu acho que esta figura Está muito bem conseguida então Um... 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 peluches muito fixos. É certo que cada um custa a volta de 15 euros. É um pouco caro, se nós quisermos fazer as nossas personagens todas. Mas por exemplo, aqui o Kratos também tem o Ateus. Temos o filho de Kratos. Também já existe esta figura, mas eu só optei pelo Kratos. E eu acho que são muito fofinhas. Quem gosta destes jogos, quem gosta da Playstation, acho que para coleção fica muito bem estes peluches na exibição de uma prateleira ou do próprio quarto em cima da crama, sei lá. Eu sou de FF, espero que tenham gostado deste vídeo. Não te percas então aí na playlist. Segue então os vídeos que têm saído ultimamente e que também me deram um trabalho. Portanto, eu vou agradecer algum feedback. Temos então aqui um vídeo sobre strumbings. Subscreve o canal, deixa o teu comentário, partilha com os teus amigos. Este é um vídeo muito fofinho, não é? É muito fofinho! É muito fofinho! Eu sou o Neto Web. Fiquem bem. Arrasem! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri